Música Olá, o Conexões inicia hoje uma série de entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura de Goiânia. A cada sábado você acompanha a participação de um candidato. A exibição das entrevistas será feita por meio de ordem alfabética. E o primeiro a vir aqui aos estúdios do Conexões é o candidato Elias Júnior. Mas para começar bem o Conexões de hoje, você já vai estar em clima eleitoral. Confira agora quais são as funções dos três poderes. Música No Brasil, a política, o poder ou o Estado não são uma coisa só. Nós temos três poderes na nossa república. Um deles é o poder legislativo. É aquele que, de uma maneira bem simples, elabora as leis que vão dizer o que cada um de nós, cidadãos, deve ou não deve, pode ou não pode fazer. Outro desses poderes é o executivo. Implementa essas leis, implementa políticas e faz, portanto, com que no dia a dia a legislação aprovada se torne realidade por meio de políticas públicas. Há ainda um terceiro poder, que é o que garante que os nossos direitos sejam obedecidos, mesmo quando, seja o legislativo, seja o executivo, não atendam diretamente aos nossos anseios. É o poder judiciário, que no caso em que haja conflitos entre os cidadãos ou entre os cidadãos do Estado, vai dizer como se aplica a legislação para resolver aquele conflito. Política, Estado no Brasil, portanto, pode ser legislativo, pode ser executivo ou judiciário. Lembrando sempre que os nossos representantes no legislativo e no executivo são eleitos diretamente pelos cidadãos. Elias Júnior é formado em jornalismo, já trabalhou em programas de rádio e televisão. Atualmente é deputado estadual e presidente regional do PMN em Goiás. Elias Júnior é um dos oito candidatos à Prefeitura de Goiânia e o primeiro a ser entrevistado pelo Conexões. Olá Elias Júnior, tudo bem? Tudo jóia, Camila. Tudo bem com você? Tudo bem, o Conexões agradece a sua presença aqui no programa. Para começar, candidato, gostaria que o senhor sorteasse cinco temas que o senhor vai responder ao longo do programa. São cinco perguntas e o senhor tem quatro minutos para cada uma das respostas. Agora a gente vai mostrar quais foram os temas que o Elias Júnior sorteou. Primeiro tema sorteado. É mobilidade urbana. Segundo tema. Meio ambiente. Terceiro. Ocupação urbana. Quarto. Educação. E por último. Segurança pública. Então vamos à primeira pergunta. Candidato, mobilidade urbana. Bom, o que está previsto no seu plano de governo para melhorar a mobilidade urbana na cidade de Goiânia? Mobilidade urbana, Camila, é uma grande preocupação no nosso plano de governo. Coligação mobilização popular, PMN, PPS, que começou a construir esse plano não agora no que se antecede ao momento eleitoral. Nós já estamos trabalhando nesse plano há muito tempo, desde que nos deparamos com os problemas de Goiânia e trabalhando como parlamentar, desde a minha época de repórter também na televisão, sempre interagindo com a comunidade e ouvindo. Eu acho que a grande sabedoria está em ter ouvidos para que o povo possa dar as suas sugestões e nós transformarmos em projetos. Nós estamos muito preocupados com a questão da mobilidade e o trânsito de Goiânia. Nós vemos que a cada dia, e assim de uma forma muito crescente, fica muito difícil. Antigamente, Goiânia tinha um horário de pico, o rush. Agora nós podemos ver que a qualquer hora em Goiânia nós nos deparamos com muitos congestionamentos, em áreas de gargalos, de sufocamento mesmo no trânsito. Aí quando fala horário das oito da manhã, de oito horas, aí nem se fala. E realmente, em algumas partes de Goiânia, não anda de jeito nenhum. Isso gera um transtorno muito grande, isso incide na própria questão da violência, porque as pessoas ficam mais estressadas, as pessoas brigam no trânsito. Chega em casa também o próprio relacionamento familiar, ele é comprometido devido ao estresse que o trânsito vem gerando. E o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar em prática aquilo que o plano diretor já deixa muito claro, o plano diretor de Goiânia, ele deve ser seguido, é a nossa orientação. Foi muito bem sistematizado e nós vamos construir aquilo que é necessário. O que aconteceu nos últimos anos é que as gestões anteriores não encararam a questão do trânsito e mobilidade como uma questão realmente séria. Deveria ser pensado já há muitos anos atrás o futuro e hoje nós temos que fazer intervenções imediatas para minimizar o que acontece agora no momento. Eu vou dar um exemplo. Na saída para Inhumas, ali nós temos um lugar que é impossível você imaginar a inexistência de um viaduto. Por quê? Ali naquele trevo temos a Avenida Perimetral Norte que dá acesso para a área norte de Goiânia, nós temos a GEO que vai para Inhumas e nós temos a Avenida Inhumas que sobe ali para Trindade, para a Rodovia dos Romeiros. Então, assim, naquele mesmo lugar ali nós temos acessos e ligações a várias partes de Goiânia e também a outras cidades. Nós vamos construir ali imediatamente um viaduto. Nós vamos trabalhar de uma maneira prática, ágil para construir viaduto ali. Eu tomo ali como exemplo. Só para estar ilustrando para o telespectador, telespectador que conhece Goiânia, que é uma situação, um viaduto que já era ter sido construído há mais de dez anos. Porque com certeza hoje nós não estaríamos com tantos problemas ali naquele lugar. E outras partes de Goiânia, vou dizer a região leste, Avenida Leste-Oeste, parece uma novela com vários capítulos, começou a ser construída e nós vamos concluir a Avenida Leste-Oeste. A população da região leste de Goiânia sofre muito também. Nós já temos aquele viaduto ali da BR, mas é um verdadeiro problema porque qualquer horário também está estrangulado. E a Avenida Leste-Oeste ali será uma opção muito prática para quem mora na região leste de Goiânia, as pessoas que vão para Senador Canedo. Então vamos investir de uma maneira muito rápida na questão de estrutura, construindo viadutos, trincheiras, alargando avenidas, construindo mais avenidas, pontes. Goiânia tem um grande problema nas vias expressas, nós temos poucas vias expressas. Nós vamos trabalhar para isso. Tem que encerrar, a gente vai para um rápido intervalo, o Conexões volta dentro de instantes com mais duas perguntas para o candidato Elias Júnior. Não saia daí, o Conexões volta em instantes. Não saia daí, o Conexões volta em instantes.